A principal via municipal de Criciúma, a Avenida Centenário será revitalizada para a melhora das condições de tráfego de veículos. As obras devem iniciar na próxima semana, na região da Grande Próspera, no sentido Próspera-Pinheirinho. Na verdade, estavam marcadas para esta semana, mas não foram iniciadas por conta do mau tempo, que deve persistir até pelo menos sexta-feira, dia 8. Os trabalhos serão executados pela empresa JR Construções e Terraplanagem, vencedora de processo licitatório, com uma proposta de cerca de R$ 2,15 milhões. O investimento é do governo de Criciúma. Ainda nesta quarta-feira, dia 6, representantes da Prefeitura e da empresa vão realizar uma vistoria técnica em alguns trechos da Centenário. O objetivo é já iniciar a demarcação dos pontos que devem passar por melhorias. De acordo com a Secretária Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, Katia Smielewski, os serviços de revitalização da estrutura do pavimento e da capa asfáltica da Avenida Centenário devem ser concluídos em seis meses. A revitalização da via vai contemplar os pontos que apresentam defeitos, irregularidades e fissuras nas faixas destinadas aos veículos e aos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Municipal. Além de revitalizar a Avenida Centenário, a Prefeitura de Criciúma também vai construir rampas de acessibilidade no canteiro central da via. Nas laterais da avenida, os proprietários dos imóveis estão ajustando as calçadas com os padrões de acessibilidade e conforme recomendação do Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto